Olá meus amigos boa noite a todos um dia de muita paz para nós muito estudo muito trabalho aproveitando as oportunidades que o mestre nos concede de ainda poder estudar hoje dia 30 de janeiro de 2023 estamos reunidos para estudar a obra o que é o espiritismo estamos no capítulo 2 da segunda parte o item 73 vamos fazer nossa oração amigo Jesus mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de aproveitar o tempo que temos aqui para estudo para aprendizagem e podemos caminhar e aprender desde já o que pode nos levar até ti a conduta moral que podemos ter que devemos ter e procurar andar nesse caminho contigo ajuda-nos que essa luz brilhe em nós abre nosso entendimento para as lições que vamos receber aqui e fica conosco hoje sempre que assim seja item 73 a subjugação obsessional designada outrora sobre o nome de possessão é um constrangimento físico exercito sempre por espíritos da pior espécie e que pode ir a neutralização do livre arbítrio do paciente ela se limita muitas vezes a simples impressões desagradáveis porém muitas vezes provoca movimentos desordenados atos insensatos gritos palavras injuriosas ou incoerentes de que o subjugado às vezes compreende o ridículo mas não pode abster-se este estado difere essencialmente este estado difere essencialmente da loucura patológica com que erradamente a confundem pois na possessão não há lesão orgânica alguma sendo diversa a causa outros devem ser também os mesmos de curá-la a aplicação do processo ordinário das duchas e tratamentos corporais poderá muitas vezes determinar o aparecimento de uma verdadeira loucura onde só havia uma causa moral então esse aqui a gente está no item chamado escolhos da mediunidade ele já tinha falado antes de fascinação de obsessão já tinha falado de fascinação obsessional e agora ele está falando de subjugação obsessional então tem a obsessão simples que a tia já tinha explicado tem a fascinação e essas subjugações então o espírito domina totalmente o médium e muitas vezes porque ele se isola se fascina e toma conta dele às vezes como ela disse aqui tem consciência do que está acontecendo do ridículo que está fazendo mas não consegue fazer nada tamanho o grau de subjugação que ele está é isso que ele está falando aqui e ele faz uma diferença para a gente ter isso em mente olha isso aqui ele já está fazendo essa diferença em 1859 que é esse estado difere da loucura patológica com que erradamente a confunde porque se você vê hoje já tem nome o transtorno ou a síndrome de Tourette que a pessoa vai e de vez em quando fala um tique dele ou é falar palavrão ou falar obscenidade ou xingar alguém e isso é um estado onde tem uma deficiência no cérebro da pessoa e ele está dizendo a loucura patológica não pode ser confundida com uma subjugação na subjugação ou na possessão como era conhecida antigamente não tem lesão orgânica alguma que é diversa a causa e os meios para curá-la então tem que fazer a desobsessão o espírito que é levado a fazer cenas ou coisas desagradáveis ou se jogar no chão que pode simular um ataque epilético também então tem que ter o cuidado de fazer essa diferenciação porque senão a gente pode achar que a pessoa está em processo de subjugação e na realidade ela tem um transtorno mental então a gente tem que fazer bem essa diferenciação e é bom a gente lembrar que o André Luiz diz que antes de você procurar uma causa espiritual você tem que procurar uma causa física porque nós estamos primeiro nós estamos encarnados então depois disso ela não tem não tem nenhuma doença física não tem nada que coisa aí você vai procurar outra causa porque é difícil saber a diferença para quem tem olhos leigos não dá para saber então levar no profissional procurar porque ele fala aqui de processos ordinários das duchas e tratamentos corporais poderá muitas vezes determinar o aparecimento de uma verdadeira loucura e a gente sabe que depois teve choque teve mergulho banho frio aí a pessoa que tinha só uma obsessão vamos dizer só uma obsessão acaba desenvolvendo o próprio transtorno o tamanho o trauma que esses tratamentos provocavam e hoje para nós fica o cuidado dizer assim eu já vi casos de a pessoa tem o diagnóstico de esquizofrenia ela tem alucinação auditiva visual e no centro espírita dizer que ela é médium ela claramente com o diagnóstico de esquizofrenia claramente tomando remédio psiquiátrico e aí o pessoal no centro insistir que é médium então aí piora tudo aí piora tudo então se em 1859 que é esse livro ele já alertava disso hoje mais ainda a gente tem mais meios mais subsídios para aí verificar a loucura da subjugação a Carla falou a Carla amiga doce falou que nos hospícios também tem muita gente que é problema de obsessão ou subjugação que é tido como louco isso também acontecia muito agora há um processo antimonicomial que é assim você não tem mais os hospícios para internar as pessoas antigamente muita gente era mandada para o hospício para se livrar da pessoa qualquer pessoa que fosse problemática ou que tivesse qualquer dificuldade mandava para o hospício que ficava lá para sempre internado e hoje não agora já tem isso que a pessoa que tem um transtorno uma doença mental ela a diretriz que já é uma diretriz mundial e assim tem que ficar em casa conviver em sociedade porque se a gente for apartar todo mundo que tem um problema daqui a pouco todo mundo vai estar internado como diz a piada do Divaldo quem está aqui aqui é só a diretoria os outros estão lá fora então é isso e também tem essa questão que a Carla colocou que tem muita gente que tem transtorno também tem muita gente que tem desconhecimento da espiritualidade e já coloca como louco aquela pessoa que está sofrendo uma obsessão ou tem uma mediunidade mais exacerbada 74 na loucura propriamente dita a causa do mal é interna importa restituir o organismo ao seu estado normal na subjugação essa causa é externa e tem-se necessidade de libertar o doente de um inimigo invisível não lhe opondo remédios materiais porém uma força moral superior a dele a experiência prova que nunca em tal caso os exorcismos produziram resultado satisfatório antes agravaram que minoraram a situação ou seja pioraram do que resolveram indicando a verdadeira fonte do mal só o espiritismo pode dar os meios de combatê-lo fazendo a educação moral do espírito obsessor por conselhos prudentemente dirigidos chega-se a torná-lo melhor e a fazê-lo renunciar voluntariamente à atormentação do enfermo que então fica livre e a gente e a tia sempre frisa né a transformação moral também do médium em já que ele está ali em simbiose com o espírito um se melhora quando o outro também melhora né e ela conta a história que ela saia do centro espírito ela ia pra casa ela tinha que cuidar do pai fazer comida e ela ouviu o espírito falar vamos que essa daí já está ocupada demais não vai dar então assim se ela estivesse reclamando se ela estivesse na rua se ela estivesse bebendo vamos ficar nela aqui que uma hora ela cai então no trabalho do bem na moralização da pessoa no caminho reto ela encontra as forças pra se livrar dos maus espíritos e como ele diz quando o médium ou qualquer outra pessoa já está subjugada ela não tem forças pra se livrar sozinha dessa subjugação então no primeiro momento vai pra uma uma sessão de desobsessão num centro onde vão procurar doutrinar ou educar o espírito obsessor mas em contrapartida como falou a Carla o obsidiado ele tem que fazer o esforço pra se moralizar porque livrado de um depois de um tempo sem não tomar cuidado pode vir outro e a gente tem aquela história que assim ai por favor deixa essa irmã em paz ela sempre dizia eu vou mas é ela que me chama então assim também tem essa afinidade de chamar o seu obsessor a subjugação obsessional é ordinariamente individual quando porém uma falange de espíritos maus se lança sobre uma povoação ela pode apresentar caráter epidêmico foi um fenômeno desse gênero que se verificou ao tempo do Cristo só um poder moral superior podia então domar esses entes malfazejos designados sob o nome de demônios e restituir a calma às suas vítimas ou seja que ele diz que a subjugação ela é comumente individual cada um tem o seu subjugador mas ele diz que há em casos né que pode ser sobre uma povoação uma cidade uma comunidade como teve numa comunidade que um líder religioso convenceu todos a se suicidarem somente um ou dois que não fizeram um relato de um foi que ele disse na realidade eu ia me suicidar mas depois eu fingi senão eles iam me matar então isso ele ele chama de uma subjugação coletiva mas é mais raro 76 um fato importante a considerar-se é que a obsessão qualquer que seja a sua natureza é independente da mediunidade e que ela se encontra de todos os graus principalmente do último em grande número de pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo de fato os espíritos tendo existido em todos os tempos tem sempre exercido a mesma influência a mediunidade não é uma causa mas simples modo de manifestação dessa influência pelo que podemos dizer com certeza que todo médium obsidiado sofre de um modo qualquer e muitas vezes nos atos mais comuns da sua vida os efeitos dessa influência que sem a mediunidade se manifestaria por outros efeitos muitas vezes atribuídos a enfermidades misteriosas que escapam as investigações da medicina pela mediunidade o ente maléfico denuncia sua presença sem ela é um inimigo oculto de que não se desconfia então para a gente saber que influência espiritual todos sofremos a diferença do médium e que é uma bênção é a gente saber que é uma influência espiritual e quem não é médium saber que apesar de não ver todos sofremos influência a questão como a Dias diz estamos sofrendo influência de quem de quem a gente se afiniza de quem a gente sintoniza então o que você está pensando o que você tem é com essa energia é com esses espíritos que você está alinhado está sintonizado exatamente 77 os que repelem tudo que não afete os nossos sentidos não admitem essa causa oculta ou seja não é influência é tudo coisa da minha cabeça e muitas vezes vem coisa para a nossa cabeça que a gente meu Deus de onde veio isso então a gente que estuda um pouco do espiritismo sabe das influências e já deve ficar atento o orar e vigiar do nosso Senhor Jesus Cristo os que repelem tudo que não afete os nossos sentidos não admitem essa causa oculta mas quando a ciência tiver saído da senda materialista reconhecerá na ação do mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivemos um poder que reage sobre as coisas físicas assim como sobre as morais será um novo caminho aberto ao progresso e a chave de grande número de fenômenos até hoje mal compreendidos então a gente está chegando devagarzinho nesse caminho a gente já vê o médico falando a gente já vê o pessoal do direito falando das influências que a pessoa foi tomada por uma força então assim quando chegar nesse tempo que a gente puder ter mais clara noção mais clara essa visão de que um pensamento que cruza a minha ideia do nada é uma influência espiritual a gente vai saber agradecer a gente vai saber orar por algum espírito que não está dando uma boa ideia porque hoje a gente leva tudo ai coincidência ai cada coisa na minha cabeça e a gente não não se toca para parar para fazer uma oração para saber que nós sofremos influência direto né existe a obsessão ou prova agora só estou pensando para frente ele vai dizer existe ou não responda menina da qualidade do médium ele deixa para ele deixa para provar se o médium está no bom caminho ele deixa as vezes a espiritualidade agir permite para ver se ele está no bom caminho se ele resiste a má influência porque ele tem bastante conhecimento o médium deve ter mais ainda noção das influências que se sofrem diferente de quem não é um médium ostensivo e a gente está lendo no livro os médiums o grupo que está tentando se capacitar para ser médium mas vai o que vai para os prostíbulos então ele vai vendo que as vezes a pessoa tem conhecimento mas não vive nada disso então aí pode ser provado missionário e quando ele fala aqui da ação do mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivemos um poder que reage sobre as coisas físicas assim como sobre as coisas morais tem uma leitura do Emmanuel que ele diz o mundo físico tem o equivalente no mundo moral então se a gente souber se a gente toma banho todo dia se a gente tem disciplina para no comer no fazer atividade física no evitar comidas que façam mal a gente tem que desenvolver e os hindus já falam muito disso a disciplina espiritual quando eles falam de sadhana quer dizer disciplina espiritual e o que é disciplina espiritual fazer suas orações como diz a tia acorda que nem o Bob Marley e dorme que nem o Bob Marley ou seja acorda que nem um bicho dorme que nem um cachorro um bicho ele não faz oração ele não se lembra do criador da vida ele não tem noção de que porque ele veio aqui o que ele está fazendo aqui e nós já temos essa noção se a gente tem uma disciplina na vida para tudo a gente sabe que precisa estudar se a gente tem uma criança para educar a gente vai fazer que ela aprenda a ler a escrever a tomar banho a cuidar da higiene do corpo por que a gente não cuida da higiene isso se chama disciplina espiritual e a gente precisa ter disso porque essa ação do mundo invisível que nos cerca não é só para o médium é para todos nós 78 como a obsessão nunca pode ser produto de um bom espírito torna-se um ponto essencial o saber reconhecer-se a natureza dos que se apresentam o médium não esclarecido pode ser enganado pelas aparências mas o prevenido percebe o menor sinal suspeito e o espírito vendo que nada pode fazer retira-se o conhecimento prévio dos meios de distinguir os bons dos maus espíritos é pois indispensável ao médium que se não quer expor a cair num laço ele o é também ao simples observador que pode por esse meio apreciar o justo valor de que vê e ouve o livro dos médios capítulo 24 ou seja o que ele está falando aí do conhecimento prévio dos meios de distinguir os bons dos maus espíritos é o estudo o conhecimento a gente só tem através do estudo e a gente já tem o estudo o livro dos médios diz como reconhecemos a mensagem de um espírito pelo teor um espírito bom só pode dar bons conselhos um espírito superior nunca dá maus conselhos nunca usa palavras palavras chulas ou um vocabulário vulgar então a gente já tem essas dicas mas precisa ter o estudo e lá no livro dos médios inclusive que está no canal dessa semana que assim um espírito superior nunca impõe suas ideias quem impõe ideias e o seu modo de ser são espíritos inferiores então ele coloca aqui de novo a obsessão a obsessão nunca pode ser produto de um bom espírito os espíritos superiores orientam dão conselhos mas se não querem ser se não são ouvidos se retiram então ela fala lá no nosso canal já está no livro dos médios então agora vamos entrar no item qualidade dos médios já falou da qualidade dos espíritos né vamos ver aqui já falou dos escolhos da mediunidade as dificuldades da mediunidade e agora vai falar da qualidade dos médios esse assunto também está no livro dos médios no canal tá item 79 a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médio ela se nos mostra desenvolvida tanto nos mais dignos como nos mais indignos não se dá porém o mesmo com a preferência que os espíritos bons dão ao médio ou seja a mediunidade é física e o que dá o caráter é a conduta moral do médio a gente já viu isso 80 os espíritos bons se comunicam mais ou menos de boa vontade por esse ou aquele médio segundo a simpatia que eles votam a boa ou má qualidade de um médio não deve ser julgada pela facilidade com que ele obtém comunicações mas possua aptidão em recebê-las boas e em não ser ludibriado pelos espíritos levianos e enganadores então a qualidade do médio não é pela facilidade que ele recebe comunicação como ela leu no item anterior a mediunidade é uma faculdade orgânica tanto uma pessoa moralizada como uma pessoa sem moral eu acho tão bonitinho que ele fala que ele fala médio bom médio e o médio imperfeito então qualidade da mediunidade ela pode ser uma qualidade alta elevada mas o médio não ser um médio um bom médio ele ser um médio imperfeito ou seja não ter nenhuma capacidade moral e a qualidade a boa ou má qualidade do médio não deve ser julgada pela facilidade com que ele recebe as comunicações ele pode receber muita comunicação e ser de qualidade inferior ele apenas tem uma capacidade mediúnica bastante elevada mas tem que ser aptidão de receber as boas comunicações e aí ele só vai receber boas comunicações se ele for um médio moralizado 81 os médios menos moralizados recebem também algumas vezes excelentes comunicações que não podem vir senão de bons espíritos o que não deve ser motivo de espanto é muitas vezes no interesse dos médios e com o fim de dar-lhes sábios conselhos a gente viu no Arax na obra há dois mil anos que ele dá um bom conselho para para a Aurélia que quer destruir a outra família e ele recebe um bom conselho olha essa família protegida por um anjo não faça isso você vai ter e ela não quer e aí depois parece-nos que o espírito se afasta aí ele dá continuidade ao trabalho com os espíritos inferiores que ele costumava trabalhar é muitas vezes no interesse dos médios e com o fim de dar-lhes sábios conselhos se eles os desprezam maior será a sua culpa porque são eles que lavam a sua própria condenação e nem vão poder dizer assim eu não sabia receberam as mensagens foram avisados e não tem para onde correr Deus cuja bondade é infinita não pode recusar assistência àqueles que mais necessitam dela o virtuoso missionário que vai moralizar os criminosos não faz mais que os bons espíritos com os médios imperfeitos então os bons espíritos também se utilizam dos médios imperfeitos para tentar olha trazê-los para o bom trabalho tem notícia tem mensagem boa para ele de superior de conteúdo moralizante mas eles dão ouvidos ou não ou seja o primeiro destinatário da mensagem é o próprio mente de outra sorte os bons espíritos querendo dar um ensino útil a todos servem-se do instrumento que tem a mão porém deixam-no logo que encontram outro que lhe seja mais afim e melhor se aproveite de suas lições inclusive a tia até falou que não tem ninguém por onde mandar mensagem vai o que tiver olha aqui sobra mais e assim não tem um médio vai aquele que tem que é preciso uma mensagem eles se utilizam mas não é o de preferência deles retirando-se os bons espíritos os inferiores que pouco se importam com as mais qualidades morais do médio acha então o campo livre resulta daí que os médios imperfeitos moralmente falando os que não procuram emendar-se tarde ou cedo são presa dos maus espíritos que muitas vezes os conduzem a ruína e as maiores desgraças mesmo na vida terrena quanto a sua faculdade tão bela no começo e que assim devia ter sido conservada perverte-se pelo abandono dos bons espíritos e afinal desaparece então a qualidade do médio é pela sua conduta moral pelos espíritos que passam as mensagens e a gente vê nos mensageiros quantos médios fracassaram então tem várias histórias em os mensageiros de médios que fracassaram mas antes de eles serem que eles partem em missão e nos mensageiros estão falando particularmente dos médios que partiram de nosso lar em missão para a mediunidade e aí ele diz que antes dos bons espíritos abandonarem é mandado várias vezes comunicações alertas pedidos mensagens até que os bons espíritos abandonam e deixam o médio a sua própria sorte e agora o item 82 para responder a nossa irmã Odila que perguntou se pode o médio sofrer obsessão por prova ele fala que os médios de mais méritos os médios de mais méritos não estão ao abrigo das mistificações dos espíritos embusteiros primeiro porque não há ainda entre nós pessoa a sais perfeita para não ter algum lado fraco pelo qual dê acesso aos maus espíritos segundo porque os bons espíritos permitem mesmo às vezes que os maus venham a fim de exercitarmos a nossa razão aprendermos a distinguir a verdade do erro e ficarmos de prevenção não aceitando cegamente e sem exame tudo quanto nos venha dos espíritos nunca porém um espírito bom nos virá enganar o erro qualquer que seja o nome que o apadrine vem de uma fonte má então é possível sim para testar e para e porque também os médios não são perfeitos não há entre nós uma pessoa que seja tão boa que não tenha um lado um lado fraco que possa ser utilizado pelos maus espíritos então o orar e vigiar é a atenção constante e não só para os médicos mas para exercitar e o Kardec na revista espírita conta a história que numa reunião passou uma mensagem que era vamos dizer assim uma bobagem aí depois ele questiona para São Luís porque é que ele não avisou e o São Luís disse que era para ele estar atento e ficar investigando não é para esperar tudo dele não então é nesse sentido de estar sempre atento sempre estar atento exercitar e outra coisa para não aceitar cegamente sem exame tudo que venha dos espíritos ah espírito é bom claro que a gente já sabe que não mas muita gente por aí pensa ah se veio dos espíritos é mediúnico é mensagem boa não é e ele diz nunca porém um espírito bom nos virá enganar se tem engano se tem coisa que a razão está dizendo que isso não está certo a gente já sabe não pode ser um espírito bom e outra coisa que a Carla também já falou é se vier para querer te mandar te ordenar coisas também não é um espírito bom muito menos o espírito superior espírito superior aconselha você aceita ou não o conselho com seu livre-arbítrio e é interessante essa questão que ele fala aqui porque para testar porque pensando assim Kardec né ele podia ficar bem tranquilo a minha reunião é séria eu sou uma pessoa séria então não tenho nada mais para fazer está comigo só esperar mensagem boa aqui e ficar esperando mas não o trabalho dele e assim como o nosso é constante né o que eu estou recebendo o que eu estou lendo isso é verdade isso não é deixa eu investigar isso aqui e é muito fácil a gente sim vai descer né já pensou ah não para mim não vem mensagem falsa imagina né eu já tenho um gaval que as minhas mensagens são verdadeiras então não existe isso para ninguém né então é permitido para a gente até ficar atento sempre né essas mistificações ainda podem ser uma prova para a paciência e perseverança do espírita médium ou não e aqueles que desanimam com algumas decepções dão prova aos bons espíritos de que não são instrumentos com que eles possam contar porque se tudo se melindam se tudo se afastam então não podemos contar porque é preciso ter disciplina e assim finalizamos o estudo de hoje paramos aqui no item 82 no nosso próximo estudo estaremos no item 83 vou pedir para o professor cantar uma música para a gente ir para casa bem embalados é possível professor? eu lhe dou a minha cadeira pedir para casa bem embalados anjo dos bons e mãe dos pecadores que agasalhe com o sol as nossas dores nos caminhos do mundo a treva e pranto no infortúnio dos homens sofredores envolve a terra ferida de amargura o teu olhar imaculado e santo ó rainha dos anjos e estende tuas mãos a desventura a desventura anjo dos bons e mãe dos pecadores enquanto ruge enquanto ruge o mal Senhor enquanto reina a sombra da angústia abre teu manto que agasalhe com o sol as nossas dores nos caminhos do mundo a treva e pranto no infortúnio dos homens sofredores envolve a terra ferida de amargura o teu olhar imaculado e santo ó rainha dos anjos meia e pura envolve a terra ferida de amargura ferida de amargura o teu olhar imaculado e santo e estende tuas mãos a desventura a desventura como nos disse a canção anjo consolador Maria Mãe Santíssima ensina-nos a tua confiança a tua fé no Pai ajuda-nos a sermos um pouco do teu exemplo quando tu em tenridade disseste eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a sua vontade ajuda-nos a seguirmos o teu exemplo de diligência de cuidado de presteza boa vontade e fé que assim seja a salmão a sermos a salmão a salmão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.